Eu penso que aqui no arquivo a gente tem muita documentação importante, de muito valor histórico. Que se isso estudado profundamente, buscar as origens de tudo isso, ser mais valorizado essa documentação, mais pesquisado, que assim desse um maior valor para as coisas históricas aqui do município. A senhora acha que poderiam ter novos fatos, inclusive, que ia se descobrir fazendo essa busca, essa busca mais minuciosa, dando mais atenção e mais valor aos documentos? Com certeza. E eu descobri muita coisa que fica no documento, com a dificuldade de ler, com a dificuldade de manusear. Então eu acho que a gente descobre muita coisa que nós ainda não sabemos e a região também não sabe. A senhora é professora de história? História de país. Eu fiz... A senhora é professora de história? A senhora é professora de história?